Olha a saída de Chapadinha, uma vergonha. Vou andar alguns metros pra você ver. Olha aí que lameiro, terrível. Nós estamos em Chapadinha, não é na zona rural não, doutor. Uma calamidade minha, viu? Não dá nem pra ir de carro, meu amigo. Tem que ir de moto, porque aqui tá uma bagaceira, terrível. Ó, mostra a lama aí, mostra. Então, terrivelmente. Olha aí a lama, mostra aqui na frente. Ó, terrível.